Mãe Didinho falou que foi mijar, mas a mijada dele, parece a minha cagada denamoram pra caralho Pessoas idosos... O cara quer irregulado as minhas mijadas pô ... ... ... ... ... O cara mija igual aquela... ... Esta aquela, c*****, Mangueira de... ... ... ... hm Esqueci o nome, como é que chama? Mangueira de bombeiro, mano. Porra, bagulho gigante, então sai lá pra porra. Eu vou contar detalhes sobre minha mangueira aqui. Faz sentido nenhum, velho. Olha, olha, olha as ideias do cara. Nossa, mangueira. Mas eu sei, mas eu sei, eu sei, eu sei. É mangueirão, galera. Tá jogando verde, né, a gente percebeu. É. Falou, Davi. Tamo junto, mano. Ah, galera, lembrando que é só pra zoar sadiamente aí de futebol, né, mano. Se eu começar a putaria de futebol aí, eu vou começar a dar time out, mano. Sadiamente visual sobre futebol. Não tá, não. Sadiamente. Aquilo é uma moto, é uma terra. É um avião. Superman. Uau. Imagina, mano, a gente tá jogando aqui, passa o Superman. Nossa. É, passa o Superman pra dropar as caixas, né, mano. Não, pode dar esse tempo do cabelo lá, gente. Ah, na moral, você tá desacatado, tá, gente? Pô, tem uma peça que não olha, mano. Não, relaxa, Pedro. Relaxa, Pedro. Ai, ai, ai. PSG é modinha também, acho, mano. PSG. Modinha por quê, cara? Modinha é Real Madrid, Barcelona. Não. Exatamente, pô. Não, é modinha porque os caras, eles compram os caras, tudo... Igual Monster City também, mano. Compram os caras, daí fica fodão, todo mundo torce. Aí começa a perder... Ah, mano, na real é futebol, né? Futebol é sempre assim. Ué, cara. Não dá a ver, mano. Você acha que o Monster City lotou estádio só depois que o cara lá, o Sheik, começou a botar dinheiro? Claro que não. Óbvio que sim, mano. Óbvio que não, cara. Tá louco? Tá doido, cara. Óbvio que sim, cara. Você por acaso acompanha o campeonato inglês? Mas eu sei sim. Lógico que sim, mano. Eu vou pra Londres por fim de semana lá, vejou. Sou rica. Eu tenho um APzinho lá, cara. Eu sou youtuber, né, caralho? Sou youtuber, né, mano? Você acha que eu não vou ter um AP lá em Londres? Pô, baratinho, metro quadrado lá. Ah, agora eu tenho assistido jogos do PSG, pô. Eu gosto do Neymar. E o time não é fraco, né? O time é forte, né, cara? Não, tem também. Ó, o time... Porra, pra caralho. É só uma mão, né, Didi? Não, eu deixo pra você assistir, cara. Mas eu assisto quase o futebol mesmo. Acho da hora. Entendi. Ah, você gosta de ver homem. Entendi. Ô, Vini, tem uma M4 aqui. Quer, mano? Peguei já, mano. Valeu. Eu quero. Pra mim tem também ou só pro Vini? Tá ali no chão, pô. Só pegar. Entendi. Beleza. Se fosse pro Vini, você levava na mão, né? Ah, porque eu ia dropar ali. Hum, esse eu nesse cocão. Hum, tá de TPM. Mas pelo menos o Vini responde, né, cara? Quando a gente... Ele. Ô! Ô, Gelli! Ah, ele é legal, né? Porra, olha a vida que ele me tirou, mano. Ah, velho. Você é muito leste, velho. Eu só tava tendo provável a teoria que doce não funciona de longe. Ah, puta que pariu, velho. Eu vou jogar leste, mano. Eu ganho mais jogando leste do que ficar nessa merda aqui, bicho. Ah, fala sério, cara. Deixa eu ir no saco, não. Você já capotou o carro várias vezes aí com a gente. Não entendi qual que é a lógica, velho. Tem ligador aqui, Vini, quer? Hum, vou ver se eu acho aqui, mano. Que coisa eu pego aí. O cara fodeu meu capa. Cara, achei um kit médico, mano. Fodeu meu colete. Fodeu. Ah, tem um jipinho ali, mano. A M4 tá aqui, Didi? Aqui atrás? Tá aí, na palada de tiro. Pam, 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 nananana, nananana, tan, tan. Ih, mas já vai fechar, mano. Nem compensa pra cidade. Ah, cabelo. Eu tô lendo, hein? Eu tô lendo, hein? Seu bosta. Isso aí, mano. Tem que ser, tem que falar mesmo. Falar real. Isso aí. Mas é diferente mesmo, pô. Quando você joga solo, quando você joga com squad, é diferente a pegada, porra. Mas você tem que saber jogar nos dois, né, caralho? Ah, tá. Quando eu jogo no solo também, eu jogo todo fudido, mano. Foda-se. Eu saio buzinando, eu paro pra trocar. Só que no squad não tem como, velho. Você faz isso pra ruxar, você toma no cu. Hoje dia, a arma tava no primeiro bloco, que eu tô procurando até agora eu não achei. Cara, agora eu não recordo, mas tá por aí sim. Com certeza. Laguei, bom. Ah, você largou, então tá em qualquer lugar no chão. Yep. Também tô, Isaac, é nóis. Começou o fake, hein? Começou o fake lá no chat já, mano. E o fake? Cabelo God. Ela ia ser conta fake do cabelo, na certeza. Opa, nóis de xis. Aí sim, velho. Boa. Acabou, Mumu. Agora eu tô de boas. Alguém quer mais xis? Já, Elvis. Quatro xis? Dei boas, já tô aqui já. Já tô com o SKS. Top. Guerreiro, 2x não. Oi, 2x não. Tá. Mentira, quero sim, mentira. Pera. Não, a gente decide. Quer ou não quer? Não, eu quero sim, quero sim. Por favor. Ah, eu jogava no chão, mandava ele buscar, mano. Qual é, cara? Você passa as coisas top pra vocês aí. Qual é o leque do tipo, é? Ó, em vez de ficar jogando na cara não, hein? Ah, eu quero dar as espadas pra depois ficar jogando na cara. Ah, meu Deus. Puta que eu pari, eu não vou pedir mais também. Não vou mais pedir. O cara desumilde. Pera. Opa. Ah, agora eu vi verdades, hein? É, nós, MP. Cabelo, ó. A tia do Junão pediu um salve lá, mano. Que? Já pediu um salve. Eu gostei da arma, não. Você gostou, Didi? Gostei. Ela dá tiro bem rápido, mano. E ela já tem um... É, isso é verdade. Ela já tem uma... Tipo, a cadência de tiro dela é alta pra caralho, mano. Eu só não sei se ela... Se ela é tão forte, mano. Tipo, questão de dano, assim. Porque um... Um rifle de 556, né? Não, eu não gosto mais, não, Pedro. Pô, eu só dou um jogador. Quer dizer, eu pego, mano, mas eu não... Eita, porra. Alguém já achou a arma nova falando nela? Que arma nova? Do LUT? Não, a M14. Não, a Mini, né, nega? Mini, não. Mini, não? Opa, a Panela God. Ih, eu já tenho já. Eu vou gastar daqui a pouco, relaxa. Alguém tem o que você comer aí? Relaxa. Não, não achei nenhuma, já. Beleza. Caralho, melhor casa, velho. Só tem rir na calma aí, gente. Deveras. Vini, só tô me ganhando. Nem peguei o me ganhando. Vini, não tô me ganhando nas costas, não? Ai, mas eu me disse. Não, lógico que não, pô. Tá doidão? Ih, já tá fechando, cara. Só que que eu vi pra cá, né? Vamos usar umas ligations aqui, mano. Possa! Olha isso que eu tô, velho. Saque com a arma aí, Hero. Tô com um piaca. Caralho, esses barulhinhos aqui, tá bem merda, hein? Ô, Hero, tem uma M4 que eu dropei lá na frente, viado. Você quer? Não, tem uma M4 que eu tô me ganhando aqui de pegar parada. Ô, porra, eu não falei que eu quero o 2X, caralho. Ah, você acha que eu sou só mula de carga, beleza? Ô, mula de carga, eu tô indo aí pegar, ô, caceta. Eu fui lá da porra do negócio até aqui. Tá, beleza, cara. Só baixa a bola. É, tá aqui, ó. Dentro da casa aqui, ó. Tem MPL e foi pro outro livro. Dentro da casa, só pegar. Achei uma X4 aqui, sobrando, ninguém quiser. Eu queria uma laser, mano. Se eu vim dropar uma laser. Laser não achei. Pô, não achei, viado, laser, mano. Eu tô com uma holográfica e uma 8X. É, eu nem achei laser, mano. Se eu tivesse achado, eu dropava. Se eu tô com dois 8X aqui, não vou usar, mano. Me dá uma 8X pra me esquece. Não. Ih, caramba. Jogo, calma. Ele tá. Já vieram aqui na igreja? Não, afinal. Ó, Riri, M4 aqui. Aí, achei ele boa. Eu ia precisar de um pedazinho? Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. Ah, vou nem pegar essa merda aqui mais, mano. Uma bosta. Pô, fui jogar a granada na outra partida lá. Achei tão merda pra jogar, velho. Tá vendo? Mudou. Aham, mudou o estilo. Nossa, mó bizarro, velho. Não conseguia... Porra, caramba. Achei uma bebida só, mano. Ô, louco. Tá estranhona, velho. Pô, só porque eu queria arma nova. Tô cheio de bagulho aqui pra arma nova tomar no cu, viu? Alguém precisa de carregador ampliado? Kit? O dianteiro? Não, pra você, cara. Eu? Mas eu não sou ninguém, então. Eu preciso de dois ampliados. Achei uma holográfica. Alguém quer? Eu? Eu tô com o laser pra você, Didi. Tá. Ele pegou o carro. Se vencer, aperta e arranha granada. O pino sai aí e fica igual a anté. Ah, mas tá mó zoado, Vitão. Eu achei zoado pra jogar com essa porra. Vou jogar na outra partida lá. É 556, ô Carlos. Pega aí o Didi. Bora. Tem o K2 lá atrás. Você quer pegar colete também? Ah, não. Deixa eu pular tudo gelo, hein? Vai ter, Matheus. Não sei quando vai vir a atualização do puro, não, mano. Que jogo? Que jogo? Tá aqui no jogo, porra. No pub. Pode, já deu. Na atualização do puro, porra. Ah, vim. Você aperta a barra. Dá uma rilada aí, mano. Não, pode ir. Eu vou usar na ligadura, mano. Pode pegar a safe lá. É, dá pra você usar dentro do carro a ligadura? Ah, dá. Você vai ficar parado. Tem uma mini 14 aqui, porra. Arma nova. Arma nova. Arma nova. Proca pela STS. Sniper. É, é 556 a ela, tá, Jelly? Para aí pra dropar as paradas. Ó. Vou dropar as miras laser aqui. Tem um punho. Ô, Jelly, se você quiser eu tenho o carregador ampliado aqui pra ela. Quem daqui é a mira A2X ou...? Eu quero. Tá. Quer holográfica, não? Holográfica, tanto faz. Tem oit... Cadê a 4X? Eu tenho a 2X e a holográfica. Tem aqui, ó. As duas ou... Pega aí, Jelly. Não, só uma só. Tá, então dropei. Ó, carregador ampliado. Alguém quer? Eu. Punho dianteiro. Alguém quer? É boa de novo? Não. Ó, dropei uma de novo, Jelly. Se alguém tiver almofada ou qualquer coisa de SR aí... Eu não tenho loot de vida nenhum, mano. A biqueira. É, também não. Eu não? Você não tem kit médico, não? Não, não tem nem analgésico. Eu tenho um kit, mano. Tô me curando ligadura. Ô, Jelly. O Bini tem um, então. Você queria a mochila a 2, mas tá difícil. Eu queria me curar na ligadura também. E a saída do X aqui no chão? É pro hero, mano. Ele vai me dropar a 4. Ah, eu tô deu pra ele. Não, sério. Eu já tenho uma, pô. Eu não vou pegar, não. Tô usando. Já tenho uma. Só pro mochila a 1. Pô, dropei uma mochila a 2 lá atrás. Eu peguei uma 3. Vou dar um tiro com essa arma, tá? Desumilde. Que isso, cara? Cadê o hero? Cadê o hero, mano? Vamos lá pro hero, galera. Vamos sair daqui, galera. Já vai fechar, já. Vamos ligar na bola. Aperta Ctrl-5, Jelly. Isso. Tamo joga. Ô, se achar um K2 aí, avisa. Os monex tá tudo sem K2, mano. E o Jelly tá sem colete também, mano. Nossa, achei um monte de K1, K2, quer dizer. É, eu também. Não, K1 tem aqui. K2 eu achei lá também, pô. Vem pra essas casas aqui, Didi. Ó, pra direita. A gente vir até aqui, mano. Ah, a rede de carro. Tô. Calma aí, deixa eu dropar pra ele aqui, mano. Só para ele me tirando do meu inventário logo. Ô, Hero, vem. Manda a 4x aí, pai. Onde vocês estão? Aqui, aqui, aqui. Pega aqui, aqui. É, ó. 8x, 2x. Já peguei que eu tô indo aí. 5, 5, 5, 6. Ô, Jelly. Peguei um monte aqui, ó. Jelly. Não, já tô, já. Oxi. Eu pego. Valeu. Cadê a 4x? Boa, Japão. Bora, guys, que fechou o guys. Ih, carai. Ó o bicho vindo. Vindo amarelo, Vini. Você não pô? É. Mas aqui já é o amarelo, cara. Então, ué. Que lixo. Ué, as casas ali na frente, galera, ó. Não tá safe. Eita, porra. Aqui, ó. Essas casas aqui não tá safe? Não, não. Não tá mais safe, não. Não tá mais, ué. Mas não dá pra lootear? Tem 2 minutos safe. Mas é lonjaço, mano. Nossa, vai fechar nessa área aqui de poxinque. Aqui é atrás de poxinque. Que lixo, mano. Já tem já, Isaac. Eu já joguei uma na neblina. Ah, entrou na porta errada, se ferrou. É, tomei no cu. Você tava vindo junto, né, trouxa? Tchau, tem que curar aí, pô. É, tem que curar mesmo. Tem ligadura, alguém aí? Eu tenho aqui, ó. Tomeu. Ah, nego, foi seco. Pegou alguma coisa de bom? Um Red Bull. Merda, né? Ah, merda é nada, né? Foda-se Red Bull, mano. Mas a gente não tá cheio de luz, cacete. Mas de vida? Quem tá a gente não tira a vida? Meu amigo, pelo meme. Não, eu peguei, porra. Não, eu que peguei o do Didi. Não, fui eu, eu dropei um kickdraw, a R. Bora, galera. Não, aquele lá é pra SR, viado, porra. Caralho, chegar na azul é God, hein, mano. Passa a ponte? Não, né? Tem, tem, tem. Tem aqui, ó, amarelo, Didi. Amarelo. Já tá já? Amarelo. Nossa, o tiro dessa arma é muito mais bonito que das outras. E aí, vamos pegar esse carro aqui com mais gasolina. Peraí, peraí. Vamos furar o pneu do carro do certo. A gente tá com pouco gasolina, mano. Ih, esse aqui tá meio uma merda. Não, merda. Tá. Vai, vem, entra aí. Não, 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 não. Nossa, o gás aqui, gato. Vira pro lado, galera, vira pro lado, pra não pegar... Nossa, o cabelo é mó burro. Pelo amor de Deus. Porra, como assim você pergunta o negócio mais óbvio daquele, velho? Pô, tem coisa que é pra fazer no leste lá. É uma hora, você vai ficar uma hora com o bagulho ligado lá, mano? Tá doido? Fazer o quê? Não, ele perguntou se deixar fazendo alguma coisa no leste. Eu fechei o segundo lugar do bunker, mas eu preciso pra fechar o bunker, ele precisa fechar o terceiro também? Porra, não é muita coisa. Tem muita coisa pra fazer. Ah, eu não achei não, mano. Pô, receta tudo. É só você ir na miúda, gastar pouco arma de fogo, velho. Gastar pouco arma de fogo? É. Eu vou mais na porrada e gastar arma de fogo só em zumbi frenético, mano. Aquele gordão que dá hit kill. Eu morri pra ele. É, tô ligado. Também morri. Ah, aquela lá você tem que pegar a M16 ou a AK. Tem uma distância certa que você consegue pegar e atirar nela se ela dá dano. É. Foi o que eu consegui, né? Depois da... A primeira vez que eu fui pegar a... Perdi todos os itens. Perdi a cara. Opa. Ai, caralho. Eu tenho muito item ainda. Eu tenho 20 caixas de... Porra. Nossa, olha o drop ali. Putz, passa longe do drop, mano. Direita. Ah, futeu, velho. Ele tá aqui, ó. Onde eu tô. Nossa. É, vai lá no... Mas a gente tá saindo do safe, galera. O próximo safe é lá atrás, porra. Próximo safe é lá atrás, mano. Putz, aqui é muito... Não, Didi. Não, Didi. Não, Didi. Não, Didi. Melhor subir o morro, mano. Vai pro drop não, mano. Marca aí, porra. Marca aqui, então. Aqui, ó. Azul aqui, azul. Quem gosta de tá ali na igreja? Pode ser, pode ser. Vamos ver se não tiver ninguém lá, né? Acho que tinha negatinho de lá. Para aqui, mano. Já vou te atrapalhar. Valeu, cara. Tchau, tchau, hein. Grande abraço aí. Tchau, tchau. Valeu, hein. Porque se a gente parar ali no sentido do drop, mano, a gente vai ficar mó visadão. Bom, eu não tô vendo ninguém, velho. Eu também ainda não vi. Parece. Ah, eu vou entrar aqui, cara. No drop tem, viu? No drop tem. Tem no drop? No drop tem. Tem. Sei. S. S de sapo. Tem um carro em cima lá, velho. Tem um carro, mas a gente... Não, tem sim. Eu vi, mano. Tô ouvindo muita gente em W, mano. Pô, parece que a 2X mudou, mano. Mudou sim. Ela tá... Agora os riscos não vão até em cima, entendeu? Ah, tá. Caralho, velho. Pior que eu preciso... Eu limpo o bunker toda hora e nunca acho o porra da... Mas você vai no mesmo bunker várias vezes? Ficou mó puto. Não, é. Um dia eu limpo o bunker, velho. É você? Tô no tiro daí? Só que eu quero... Eu tô com medo daqui das costas, mano. Tem que ficar de olho aqui, ó. Acho que é um cara aqui da... Ah, não. Acho que é das casas, velho. O meu tá ali embaixo ali, mano. Esse tiro parece que ele tá sentindo da casa ali, mano. Tem gente das casas ali. Ah. Tá vindo direito aí, mano. Pega a teto lá, Rogério. Pega um local safe lá. Ah, é o Didi que tá aqui embaixo. Ó, esse cara... Aqui, aqui embaixo. Achei um. Achei um aqui embaixo, galera. Aqui no NE, mano. Tá na árvore. NE. Achei. Ah lá, tá vendo? Tira ali, Didi. Olha lá, correr na árvore. Ah lá, tem mais um lá. Eles não sabem quem são. Ai, Didi. Caralho. Galera, atrás, atrás. É... Dá pra reviver aqui. Dá pra reviver. Dá pra reviver. W, galera. Tem W. Dá, dá, dá. Dá pra reviver, galera. Desce aí, Jess. Sem cair, mano. Não consegui cair, não, mano. Caralho. Olha o carro vindo. Vou cair, vou cair. Tô embaixo. Um carro vindo aqui embaixo. Tô embaixo. Um carro vindo aqui. Peraí, peraí. Parou aqui. Nossa, o carro parou aqui, velho. Segura minha vida aqui, Vini. Não tem como, velho. Tem um carro aí, mano. Não tem um carro, não. Tá atrás. Tá na frente da igreja. Então, mano. Tá na negativa, velho. Cadê o Vini? O Gelli? Não, o Gelli já ficou já. Ah, ele tá doido de fora da igreja. Porra, eu fiquei duas horas morrendo, cara. Cadê os caras que estavam ali pra baixo? Tem que ficar ligeiro com esses caras aqui, hein, galera. Tem nego aqui embaixo, mano. Ah lá, tô vendo uns caras correndo ali, Didi, que a gente tava atirando, ó. Correndo pro E. Peraí, rapidão, rapidão. Ó, correndo pro E2. O que, cara? Ah, não, tá só pra me montar aqui, né? Não, que eu tô escutando. Gente, a gente vai ter que correr, hein, mano. Ó, esse S12K é... Aqui perto, hein, papai. É pra lá, Vini. Peraí, esse cara de carro não, essas costas aqui, mano. É, então, exatamente. É isso que eu tô com medo. E tem nego na esquerda ali, ó. Naquelas árvores ali pra... 7, 5, 60. Vem, Hiro. Ó o Hiro ali na carreira. Cara, tem nego aqui, tem nego aqui. Dei uma. Tá roubou, man. Obrigado, Didi. Ah, tá tá, velho. Embaixo da casa, velho. É, dá. Vem, Hiro. Aí não tá safe, vambora. Deixa eu pegar o Kappa, que é... Tô sem Kappa. Opa. Não, esse daí é de outro cara. Fumaça lá na casa. E fudeu pra caralho. Esse é o cara, velho. Nós tamo longe pra caralho. Relaxa, eu tenho vida aqui, mano. Mentira, eu não tenho, não. Eu tenho um pouquinho, eu tenho um pouquinho. Tô errando na rua mesmo, foda-me. É, tô errando na rua mesmo, tô na merda. Se eu ficar no gás, eu vou morrer. Caralho, mano. Olha esse lugar aqui. Tá safe aí? Achei um. Didi, Didi, entra aqui, ó. Deixa eu me like logo. Caramba. Como que eu não morri, velho? Eu tô com... Didi, tinha um cara aí atrás, mano. Tem um cara aí atrás, Didi. Eu deitei o amigo dele e ele tá tomando pro outro cara. Atrás aonde? É, 195, mano. Eu acho que ele morreu já. Tá bom, 195, ela morreu. A minha aqui contou. Eu acho que o outro cara já morreu. Galera, tem uns caras pra frente aqui, mano. Provavelmente que matou. A gente tá safe, suave. A gente só tem que marcar, mano. Vocês querem tentar pegar uma casa? O que vocês querem fazer? Vamos pra casa, Didi. Bora, então. Vem, Didi. Vamos pra casa do meu. Fecha a porta aí. Vocês precisam de... Energético? Dá pro Didi, mano. Dá pro Didi. Dá pro Didi. Eu preciso de... Quer, Didi? Pega lá, pega lá. Ó, vi um cara passando na casa 75, mano. 75 numa casa azul lá atrás, mano. Não sei se tá precisando... Galera, tem tiro atrás aí, caralho. Só bebida. Show. Atrás aonde, Vini? Fala a direção. Ah lá, achei. É lá no skipinho no S, mano. Ah lá. Skipinho no S lá trocando, ó. Lá atrás no... Ó, vai correr pro gás, ó. Vai correr com gás no carro, ó. Tá tudo... Calma aí. Deixa eu sair... Tá vendo no S? Tô vendo, tô vendo. Ah lá, correndo. Só tem um correndo, mas agora não tem mais visão dele. Caralho. Quem que atirou? Eu. Didi. Tem um... Eu vi uns caras do outro lado da rua. Ele vai morrer pro safe, mano. Ele é burro. Deveia ter ido de carro. Não tem dia porque ele deixou o carro. Se pô é, mano. Ih, o cara não morreu ainda, hein. Galera, eu vi uns caras... Eu vi um cara na outra... Na outra casa ali, ó. Tá vendo uma casa azul e cinza de dois andares ali no... No N75? Azul e cinza. Com um telhado verde. Mas qual deles? Tem dois. Ali, ó. Então... Não, dois andares, pô. Não é aquele skipinho, não. Não, a verdade é o skipinho também tem. A casa de telhado verde? Ah, é a de telhado verde. Pô, de telhado verde. Não. Tá no meio dessas casas aí. Tá na frente do Harry Potter, mano. Eu sei, tô vendo aqui. É, provavelmente você tá na visão aí. Tinha um cara... Eu vi um cara correndo naquele sentido lá, velho. Que é pra onde a gente vai ter que ir. 50 segundos. Então fica ligeiro. Tomar uma breja aqui. É N.A. essa porra, né, mano? Maldito, cara. Como é que pode errar? Ah, eu vou correr, hein? Vai lá. Toma uma. Tô com o serreiro. Didi, você tá sozinho aí, hein? Ah, mano. Nem pode isso, velho. Isso é zumbi. Essa casa é safe, hein? Essa casa é safe. Tô dentro. Ih, ela não é muito safe não, Didi. Eu acho melhor a gente nem ficar nela, mano. Peraí, peraí, peraí. Sai, 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 sai. Tem um cara que não é comigo, eu acho. Nossa, velho. Acho que ela deve estar dentro da casa, mano. A gente tá correndo. Porra, arriba. Eu não sei se tem cara ali, ó. E se a gente... Onde? Aí em cima. Em cima dessa casa aqui? Aí dessa casa aqui. Tô escutando paz, tá ligado? Não, não tô escutando não, mano. Granada? Que que isso? Ah, merda, velho. Tá agora uma... Tá uma loucura agora essa granada, hein? Tá realista, né? Caralho, nove vivos ainda, mano. Muita gente, velho. Opa. Ô, Vili. Ai, maldito, velho. Vou ser uns caras aqui, cuidado. Aí, peraí, meu. Aí, peraí, meu. Aí, peraí, meu. Ah, me mato, cara. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vini, do meu lado. Aqui, ó. Na minha frente. Mais um, mais um. Cadê? Aí, aí, na frente. Cadê o cara, mano? Porra, todo mundo falando casa, rua, caralho, velho. Na dux.